Finalmente, a espera terminou. Recebemos nosso carrinho da Chocofest Drinks e estamos super ansiosos para desempacotar e mostrar o resultado. Vem conferir conosco. Estamos desempacotando, rasgando tudo veio super bem embalado e até precisamos de ajuda com uma faca. E fomos cortando e rasgando tudo pois estávamos ainda muito ansiosos. Olha só minha gente, como ficou o resultado da nossa nova logo da Chocofest Drinks. Eu achei que ficou um máximo, adoramos. E você o que achou? E já fomos pegando as peças para fazer logo a montagem. Nessa hora meu marido estava super concentrado. E já foi pegando outra peça, essa é a nossa mesinha. Ele estava com um pouco de dificuldade para encaixar, mas eu estava filmando, né? E não podia ajudá-lo, e ele finalmente conseguiu com força bruta mesmo. E logo já foi apertando alguns parafusos. Uma paradinha para fazer um carinho no carrinho. E logo já foi fazer a montagem dos dosadores, que irão ficar as garrafas de bebidas encaixadinhas. Foi montando, vou muito cuidado, encaixando todos os parafusos. Machucou um pouco a mão. Era bastante parafusos para deixar as garrafas seguras. Fomos abrir a outra caixa que estava os outros dosadores, e já foi encaixando um a um. E seguiu para a montagem e encaixando vários parafusos. Eu estava ansiosa para ele montar tudo, pois queria ver já com as garrafas penduradinhas. Nossa logo ficou maravilhosa, e esse foi o resultado que vocês acharam. Agora é só andar pelas ruas e começar a vender. Temos vários tipos de bebidas para todos os gostos. Você escolhe primeiro qual sabor de gelo de coco, depois sua bebida, entre o Ski Vodka Gin, e seu energético sabores favorito. E o melhor vem agora. Você pode contratar nosso carrinho para seu evento Sua Festa também em breve e iremos divulgar nosso cardápio. Estamos ansiosos em fazer parte do seu evento. Ficaríamos muito felizes. Se você puder clicar no coração, curtir nosso vídeo, ou compartilhar com seus amigos e familiares. Se você puder clicar no coração, curtir nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares.